Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, as graviolas aqui, como é que tá pessoal? Tá vendo? Olha pessoal, tá tudo bem carregado pessoal, tem umas graudonas, tem outras miúdinhas, tá vendo pessoal? Tudo bem carregado pessoal, e não tá bichada não, viu pessoal? Só vocês verem como é que tá. Olha pessoal, tá vendo? Mostrando aqui a graviola a vocês pessoal, viu para que carregue bonito pessoal? A plantação aqui, como é que tá pessoal? Olha pessoal, se inscreva aí no canal pessoal, dê aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal, ajuda aí o canal, para o canal dar certo pessoal, o canal de Youtube, tô precisando da força de vocês, olha aí pessoal, tá vendo? Olha pessoal, tá tão pesado, tá atorando aqui ó. Olha pessoal, olha, olha, uma esfruta bonita pessoal, uma esfruta graúda mesmo, tá vendo pessoal? Olha, cada flor bonita pessoal, tá vendo? Traviola pessoal, olha, tipo aqui, ó, tá vendo? Olha pessoal, se inscreva aí no canal, dê aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal, ajuda aí o canal, para o canal dar certo, canal dar certo, esse presente aqui é do vídeo pessoal, do vídeo, já tá precisando de roçar de novo pessoal, o menino sempre roça aqui direto, me espia como é que tá aqui ó, tipo aqui, tipo aqui, carrega o retalho pessoal, tipo aqui ó, olha, tá vendo pessoal, cada fruta bonita pessoal, olha, esse daqui ó, está quase vingando pessoal, tá vendo? Tudo bonitão né pessoal, olha, cada fruta bonita aqui pessoal, aqui ó, será da Riola pessoal, vai lá, ó, ó pessoal, se inscreva aí no canal pessoal, dê aquele likezinho, compartilha o vídeo com os amigos pessoal, o canal dá certo, tá ok pessoal? Valeu pessoal! Tchau!